O Butantan solicitou a Anvisa autorização para incluir crianças e adolescentes de 3 a 17 anos entre as faixas etárias que poderão receber a vacina do Butantan. Estudos com essa faixa etária, segundo o governo de São Paulo, mostraram excelentes resultados em segurança e eficácia. Nós vamos seguir acompanhando tudo o que envolve a vacinação contra a Covid-19. Repórter Leandro Amaral.